Muito boa tarde, penso que já é mesmo boa tarde. Tinha aqui algumas coisas escritas, mas não as vou ler. Mas primeiro queria agradecer o convite que muito me honrou. Depois, não posso deixar de agradecer o que aprendi hoje de manhã com estes meus colegas e arquitetos. Eu sou a forasteira, sou aquela que vem lá de fora pensar sobre, ou falar sobre jardins. Gostaria de chamar a atenção ou dizer algo. Não sei nada sobre os jardins da Madeira. Isto começa a ser muito estranho. Não sei porque não os conheço através do corpo. Não os vivi, não os senti, não tenho tão grande memória da experiência vital de percorrer esses jardins. E por isso, quando fui convidada, e agradeço o convite, ao telefone disse ao doutorado, eu não sei nada de jardins. E de jardins da Madeira, de facto, eu não os conheço. Mas tive a oportunidade, ao preparar algumas ideias para falar aqui hoje, vim um dia mais cedo, estou cá, desde ontem e ontem, porque achei que era necessário mergulhar nesta ilha, mergulhar no Funchal, para compreender e para refletir como, de vulcano, passámos a Dionísio. Ou seja, como da telurucidade passámos para a doce imagem do Funchal, ou do que foi o Funchal. Obviamente que, ao longo deste de ontem, do dia de ontem, lembrei-me, lembrei-me que quando era muito mais nova, não vou dizer 18 anos, não vou dizer há quantos anos foi, mas já foi há alguns, fiz a minha primeira, fiz a viagem de finalistas, foi a minha primeira visita à Madeira, foi aqui. E lembro-me que quando aqui cheguei, que depois, ontem, encontrei, foi este ar denso. Um ar denso que é preciso afastar, é preciso afastar para percorrermos o espaço. Os aromas. E isso fez lembrar-se, também da Catarina Mourão, um texto, um filme lindíssimo, sobre Lourdes de Castro, onde ela, muito nova, Lourdes de Castro nos remete precisamente para esta ideia. Eu cheguei de noite ao Funchal, à Madeira, mas sabia onde estava? Pelo Aromar. É isso. E, portanto, ontem, ao voltar aqui, reencontrei-me, mais velha, mas reencontrei aquilo que é diferenciador. O que é que é diferenciador? É, de facto, esta localização geográfica, obviamente, mas isso é igual a qualquer ilha, mas não é esta, mas diferente nesta, a sua geografia física e o povo, e todos nós, povo, os portugueses que a construímos. Outro elemento diferenciador que encontrei e que ontem me fez pensar foi o exotismo. O que é o exotismo? A maior parte, eu sei que a maior parte das pessoas são economistas, eu não vou usar os nomes latinos das plantas, não vou fazer esta maldade, mas o facto de ser arquiteta paisagista dá-me a possibilidade de conhecer muito bem e a origem destas plantas todas que por aqui povoam e aqui constroem paraísos, parte do paraíso. E, ao olhar ontem e ao percorrer, passei durante todo o dia, ao percorrer, encontrei-me perante árvores magníficas que me falam de outras culturas, de outros lugares geográficos, de outros seres e de outros tempos. E pensei, olha que interessante, Vulcão e Dionísio, foi construído, este passagem de Vulcão para Dionísio foi construído pelos homens e há aqui um caráter diferenciador nesta paisagem e nestes jardins da Madeira, que é o seu exotismo. Mas o que é mais interessante é que esse exotismo passou a ser um caráter identitário da própria ilha. Aliás, a sua paisagem pristina e a paisagem pristina eu considero aquela que o homem começa a construir, portanto, desde 1419, desde 1419, o tema é de facto o exotismo. As vinhas não são daqui, há um conjunto de espécies vegetais que não são daqui. a canha de açúcar não é daqui. Ou seja, a construção faz-se partir de fora. Mas ao fazer-se partir de fora, ao fazer-se a partir de algo que é de fora, faz-se com aquilo que é de dentro, de dentro da ilha, que é a sua natureza. E constrói-se com, constrói-se com a natureza telúrica e não contra a natureza. É assim que se construiu, para mim, e é esta a minha visão, da ilha, da Madeira e da sua paisagem. Para mim, a paisagem não é natural, é um facto cultural. E por isso, acho que ela representa bem o conceito de antidestino, que Eduardo Lourenço também nos diz que a cultura é. cultura é antidestino. Todas as paisagens, todos os jardins, é uma forma de libertação, é uma forma da nossa afirmação de ser e de estar e de nos inscrevermos num território. Em relação aos jardins, esta expressão, que eu roubei à Porta 33 a partir de uma exposição de Lourdes de Castro, esta legenda que acompanha esta belíssima imagem, fez-me pensar. Fez-me pensar em que é que os jardins da Madeira são diferentes ou em que eles se aproximam da realidade Lusíada, porque eu penso que nós não nos podemos limitar a continentes geográficos, mas sim a fundamentos da nossa diáspora. Lourdes de Castro diz-nos, gostando desta fotografia, o chão com folhas caídas, sem relvas, o muro, fundo de palco coberto de era, toda a observação envolvendo a personagem. Há pouco, o arquiteto João Favilla falava-nos precisamente deste despojamento que é a arquitetura portuguesa, esta forma de construir o espaço de habitar, quer ele seja individual, quer ele seja de uma comunidade. essa mesma característica acontece no jardim. No jardim em Portugal, o jardim da cultura portuguesa, ou a expressão do jardim na cultura portuguesa, é precisamente este despojamento, esta simplicidade, esta construção com. Seremos franciscanos, somos, somos franciscanos na forma que nos relacionamos com a natureza. A natureza é bela por ela própria e não por uma imposição, por uma adjetivação plástica que lhe vamos imprimir. É essa forma franciscana que possivelmente estará na base, franciscana na forma da simplicidade, que estará na base do nosso despojamento no que diz o espaço de habitar. Por outro lado, há outro termo que eu gostaria aqui de trazer, que é o termo de terruinho. Terruinho, que é um termo que também se encontra na Galiza. O terruinho. O que é o terruinho? Vamos à terra. Também é um termo muito interessante. Terruinho, terra. Este terruinho é sangue, é vida, é estarém e todo o jardim é a idealização deste terruinho. Os nossos jardins e os jardins da Madeira, obviamente que até o século XVIII e XIX, aliás, permanece na toponímia o nome da quinta. Encontramos muitas quintas. Não as quintas de recreio, como existem no continente, mas as quintas que depois no século XVIII e XIX são invadidas por a tal vegetação exótica que não anulando se adapta e adota a estrutura da quinta pré-existente e funda um outro momento, funda um outro paraíso, mas porque funda numa continuidade e não através de uma ruptura sem sentido ou sem relação com quem há. É nesta transformação muito interessante que também este texto é conhecido de a ilha deixará de ser apenas bosque e passa a ser bosque, horte e jardim. Estes três momentos são três momentos de construção que fundam esta paisagem e que ultimamente nós a temos encontrado. E não é só aqui na Madeira. Imaginam que é ser arquiteta paisagista nos últimos 40 anos é um grande sofrimento. A paisagem só agora se reconhece como um valor patrimonial e identitário. A paisagem só agora é dada e é um valor diferenciador porque até aqui ou há muito pouco tempo era uma tábua rasa onde todos inscrevíamos não os nossos anseios mas as nossas angas. E portanto essa ruptura com esta relação íntima do espaço de viver e de habitar determinou em que uma sequência lógica da construção do espaço uma sequência lógica de construção do espaço deixasse de existir. E essa construção lógica fez também algo muito interessante que é há pouco esta imagem não é muito boa eu roubei do livro do Vitor Mestre passamos a seguir passamos esta proximidade com a construção já hoje ouvimos falar de um tempo longo um tempo longo construir transformar trabalhar paisagens já falaremos de jardins é preciso precisa de um tempo longo mas precisa de não de saber mas de sabedoria do conhecimento profundo do estar em um pouco a de gadiano o estar em o viver em por isso eu vi ontem não chegou mas o estar em é fundamental e esta paisagem foi construída durante seis séculos e estes seis séculos foram de uma aprendizagem constante a compreensão das pulsações dos sistemas naturais é fundamental e esta compreensão dos sistemas da pulsação dos sistemas naturais foi interiorizada como sabedoria e saber fazer é esta visão de proximidade esta proximidade feita de fazer que possibilitou muitas vezes a criação de jardins a partir das coisas mais simples e mais uma vez o Lourdes de Castro nos chama a atenção para a simplicidade das coisas das cores dos aromas dos sabores este pequeno texto fala-nos precisamente disso que as memórias as nossas memórias e hoje vimos-las aqui bem expressas assentam e constroem-se numa paisagem que não é a paisagem da nossa infância mas é a mãe no sentido da humanidade ou o espaço onde crescemos e nos desenvolvemos enquanto seres culturais e estes espaços que hoje estão completamente afogados uns por construção e por especulação imobiliária outros por a invasão de modelos que nos são exteriores apagaram aquilo que Portugal soube e fazer ao longo de séculos e que a madeira é quanto a mim juntamente com o norte do país ainda que eu seja alentejana e pense que a paisagem alentejana é também uma paisagem de esforço sustentado a madeira soube soube fazer construir paisagem de uma forma única singular diferente que é preciso retomar e esse retomar é retomar por nós ou seja é olhar para este vocabulário para estas gramáticas vernaculares reinventá-las como faz Paulo David e o João reinventá-las e poder-las reescrever para mais 600 ou 700 anos é na simplicidade na simplicidade das latadas dos muros dos seixos rolados que são obras-primas de facto nos quais é bom andar descalço que se reescreve os primórdios do jardim das quintas da madeira trago aqui este texto que é uma rotura é uma rotura em todos os sentidos todos nós conhecemos ultimamente assistimos por mil euros vendem-se esta oliveira é uma condensação do tempo é uma condensação da paisagem e nada melhor que um poema da Sofia de Melbrainer é neste momento que estamos é neste momento que tudo flutua sem nome e sem ruído ou seja saímos do paraíso já bem no limbo estamos estamos mesmo no inferno porque só o inferno não tem cor não tem ruído nem som e portanto esse corte com a paisagem é um corte que temos de evitar temos de evitar esse corte com a paisagem e por isso ao longo da história também é muito interessante trazer-vos esta informação aqui mas penso que todos sabem podem não ter refletido sobre ela ao longo da história sendo que há um corte com a paisagem há algo que se desenvolve que é o desenhar os jardins os jardins nascem precisamente são um símbolo de urbanidade o símbolo de urbanidade e estou a usar o termo urbanidade no sentido de viver melhor a cidade de viver melhor de estar melhor e a sentido de urbanidade determina a construção do jardim sempre em todos os momentos da história nós assistimos é essa da história do homem do devido humano é essa necessidade de construir jardins isso a construção dos jardins passa a ser não apenas algo que é prazeiroso um espaço prazeiroso mas sim um grito um grito de alerta que nos chama a atenção para a ruptura com aquilo que nos é mais que faz nós seres humanos no fim de contas que é a nossa dimensão natural esta ruptura tem sido grave nos últimos anos e com ela não trago imagens da madeira porque penso que todos os nossos conhecem melhor do que eu trago alguns do continente esse gigantismo tem de nos empurrar neste momento para aquilo que é o infinitamente pequeno e o infinitamente pequeno Janitz chamava a atenção quando ele dizia temos de inventar novos lugares os jardins os jardins serão estes espaços são estes espaços onde nos reencontramos onde nos reencontramos como seres humanos como espaço como seres biológicos como seres pertencemos a uma cadeia ecológica e eu não vou usar aqui a palavra sustentabilidade porque esta está vazia e vulgarizada temos de encontrar sim é o nosso lugar nessa cadeia e os jardins são precisamente esse ponto de experimentação este espaço de experimentação e durante anos na madeira foram nos jardins que se aclimatizou que se ensaiou um conjunto de práticas para depois exercitar sobre todo o território geográfico da ilha os muros os focalcos a vegetação a cana do açúcar a vinha foi aqui que nasceram nestes pequenos jardins que só no século 18 e 19 foram invadidos e adotaram o universo da vegetação exótica a transformação de vulcano em Dionísio que a ilha remete remete também para a vontade de estar aí deixamos o inferno e voltemos ao paraíso será esta a ideia no fim de contas de vulcano e Dionísio e o estar aí é o jardim como lugar de quietação como lugar de sociabilidade e de formação este é um jardim que todos nós conhecemos é o jardim da Kubinkian e é muito interessante perceber como esta forma de estar nos jardins é algo que aparece há muitos anos e que de uma forma mais simples permite o retorno ao início por isso é que eu acho que falar de jardins numa reunião de economia de ordens economistas é fundamental porque não interessa aqui só olharmos para o lado botânico interessa sim olhar para o jardim como espaço de estar de reencontro e de sociabilidade aliás o jardim tem outro tema fundamental é ele e através neste espaço que todos nós de diferentes formas de pensar e de diferentes culturas nos reencontramos portanto esse facto faz com que o jardim hoje seja um dos temas preferenciais no mundo do gigantismo da velocidade fundamentais este espaço de habitar que Rui Belo chamava num poema lindíssimo é uma é este espaço de habitar que é uma pausa habitar a pausa e o jardim oferece como habitar a pausa nós temos aqui algumas imagens que nos transportam para um tema que é repensar o desenho dos jardins repensar o desenho dos jardins é partir do caráter destas paisagens esta é uma paisagem bem a norte de Portugal traz os montes ainda que não pareça pelas amendoeiras em flores mas é a terra quente do dobro é esta olhar para aquilo que temos para estas nossas paisagens e transformá-las como este projeto fantástico do Museu HK em Toronto onde a mesma temática da vegetação da floração da suzonalidade é trabalhada em espaço de quietação ou este outro não é nenhuma daqueles oliveiras que os italianos roubaram é outra mas é na Califórnia que ganhou um prémio de arquitetura paisagista da Associação dos arquitetos paisagistas americanos em 2009 e também é extremamente interessante perceber como a partir dos valores fugindo aos colqueiros dos valores intrínsecos a uma região se pode transformar em espaço diferenciador da forma de habitar há pouco falámos do alentejo não posso deixar de trazer aqui o alentejo e o montado mas também o Stone Age Farm que também na Califórnia que pega também nas temáticas nas temáticas do lugar e transforma o jardim e transforma essas temáticas em jardim na Madeira há este percurso para fazer é neste elemento diferenciador que é a sua teloricidade o seu exotismo mas aqui um exotismo histórico com raízes históricas que nós teremos de repensar o espaço do jardim e reinventá-lo as quintas históricas estão aí tem um valor intrínseco é preciso no entanto ser ajuizado no seu uso eu só queria antes de acabar estas duas imagens para mim estas duas slides aqui são extremamente interessantes isto é uma associação que existe no Canadá que tendo teve consciência da importância desde os finais século XX das últimas décadas dos anos 90 consciência da importância dos jardins em termos de turismo e criou um prémio um prémio de para os melhores jardins que mais público mais recebem ou que motivam mais desenvolvimento turístico e que são mais visitados um deles é um hotel em Toronto em que um jardim de cobertura foi o prémio em primeiro lugar o segundo é o segundo que eu vou indicar não é tanto um prémio é um dos cinco jardins mais visitados que aconselham a visitar que é em Nova em Nova Iorque portanto nós assistimos desde os anos 90 do século XX a um incremento do jardim como um valor e um recurso turístico Dinamarca França alguns países Portugal penso que não existe há uma associação mas não é uma associação das casas e das quintas e dos jardins históricos mas com esta dimensão internacional ainda não existe estas associações nenhuma associação que fomente o turismo ligado aos jardins eu penso que estaria a Madeira tem hipótese e tem possibilidades e tem recursos para que isso aconteça mas gostaria de chamar a atenção e nada melhor sempre que um poeta para nos chamar um pouco para nos pôr os pés na terra sobretudo em relação ao turismo e aos jardins este poema de Nuno Jú disse sobre os nanufares de Giverny chama bem a atenção do que pode ser a vulgarização e uma má orientação do turismo no espaço do jardim não pode ser um turismo de massas nem queremos que seja penso eu porque o jardim requer estar compreender viver deixar-se envolver por uma espacialidade única e diferenciadora nenhum jardim é repetível nem no tempo nem no espaço muito obrigada